Chegou em Guilherme, sou um geneticista, não queria ser um agora, só queria corrigir meu código genético para me livrar das provas que a empresa Alchemax, a que trabalhava, me plantou em mim, mas me ajudaram, o invejo me traiu, alterando meu código genético e o meu projeto agora, ontem, percebi que as pessoas no ano de 2099 precisavam de um e assim, a hora é desse momento.